A Avenida Marechal Deodoro vai ser recapiada do Trevo, Imbiruçu, até o Terminal Aero Rancho. As obras estão na fase final de licitação, devem começar ainda este ano. A Rua Bahia também já está sendo licitada. Serão recapiados quase dois quilômetros da Avenida Afonso Pena, no centro da capital, até a Coronel Antonino, com previsão de início das obras no começo de 2020. A Aguri Marques será licitada até o final do ano. Serão recuperados seis quilômetros de asfalto, da Avenida Fábio Zaran até o Terminal Guaicurus. A Avenida Calógeras vai receber três quilômetros de recapiamento, da Avenida Mato Grosso até a Eduardo Elias Zaran. Nós pretendemos licitar essa obra até o final do ano, mas o início é no próximo ano, após as chuvas, no próximo ano, até para não coincidir que esse ano está em execução a obra da 14 de julho. Se a gente começar a fazer uma intervenção ali na Calógeras, nós vamos provocar mais transtorno ainda no trânsito. Então, já pensando nisso, nós estamos programando iniciar essa obra depois da conclusão da 14 de julho. Além do asfalto novo, todas essas vias vão receber obras de drenagem, calçada, faixas exclusivas para ônibus e estações de pré-embarque. As obras serão executadas com recurso do PAC Mobilidade. Para todos esses corredores, os recursos financeiros estão garantidos.